Eficiência energética. Presidente Lula sanciona o programa Mover, que vai ampliar investimentos em energia verde e reduzir imposto de quem polui menos. Brasil cria um milhão de vagas com carteira assinada nos cinco primeiros meses do ano. Em Minas Gerais, investimentos do novo PAC vão melhorar a infraestrutura, mobilidade urbana e garantir obras de macrodrenagem para o Estado. E depois de 14 anos, o governo federal garante o primeiro reajuste do Bolsa Atleta. O aumento é de quase 11%. Sexta-feira, 28 de junho, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. Vamos aproveitar para ver alguns investimentos do governo federal nesta cidade mineira. Vamos conferir na plataforma Comunica.br, que mostra com transparência os investimentos federais em todo o país. Então, você vê que Contagem, esse é o terceiro município mais populoso de Minas Gerais, conta aí com mais de 621 mil habitantes, de acordo com o censo do IBGE. Vamos dar uma olhada nas ações do governo federal em Contagem? A cidade está incluída no programa Cidades Sustentáveis e Resilientes do novo PAC. Ela foi beneficiada com o projeto de urbanização de favelas do Periferia Viva e também com o projeto de regularização fundiária. O governo federal apoia também os empresários de Contagem. Desde 2023, quatro empresas da cidade foram selecionadas para receber apoio a projetos de inovação. E por falar em empresas, são mais de 224 mil trabalhadores com carteira assinada em Contagem. E mais de 20 mil empresas inscritas no Simples. E você sabe que basta acessar gov.br barra Comunica.br para saber mais sobre o seu município ou alguma cidade, região, cidade vizinha, qualquer uma do seu interesse. E o presidente Lula sancionou o programa Mover como objetivo de expandir investimentos em eficiência energética. Foi durante uma reunião do Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável. Sancionado nesta quinta-feira pelo presidente Lula no Palácio do Itamaraty, o programa Mover foi criado no fim do ano passado para incentivar a indústria verde no Brasil. O programa, que substitui o antigo Rota 2030, inclui limites mínimos de reciclagem na fabricação de veículos e cobra menos imposto de quem polui menos, por meio do IPI Verde, um imposto sobre produtos industrializados. A iniciativa também prevê créditos financeiros para quem investir em pesquisa e produção tecnológica que contribuam para a descarbonização da frota de carros, ônibus e caminhões. Os incentivos serão de R$ 3,5 bilhões em 2024, R$ 3,8 bilhões em 2025, R$ 3,9 bilhões em 2026, R$ 4 bilhões em 2027 e R$ 4,1 bilhões em 2028, totalizando R$ 19 bilhões e R$ 300 milhões. O crédito poderá ser usado pelas empresas para abater impostos federais, em contrapartida aos investimentos em pesquisa e produção. Nós temos dois desafios, melhorar investimento, aumentar investimento e aumentar produtividade. E o Mover vem, presidente Lula, ao encontro desses dois objetivos, estimular investimento e estimular melhor competitividade. E descarbonização. O presidente da Anfávia, que está aqui, o Márcio Lima, destacou que foi o Mover, que impulsionou R$ 130 bilhões de investimentos na indústria automotiva. E nós podemos incluir também mais 6% na indústria de autopeças, o que vai dar mais R$ 8, R$ 7 bilhões a mais de investimento. O programa foi sancionado durante a terceira reunião plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão, órgão de assessoramento direto do presidente da República, criado em 2003 e relançado no ano passado. Com a participação de movimentos sociais e de setores como agronegócio, financeiro e tecnologia, o colegiado tem o objetivo de debater e sugerir políticas sociais para o governo. Durante o evento, também foi sancionado o projeto de lei de diretrizes para a elaboração de planos de adaptação à mudança do clima. O projeto da deputada Tabata Amaral, que cria mecanismos para a gente fazer o enfrentamento na agenda de adaptação, será fundamental, venha o encontro do plano clima, venha o encontro do plano de emergência climática que o senhor acaba de receber e todos nós, se Deus quiser, haveremos de sair da lógica da gestão do desastre para a gestão do risco. Quando fazemos a gestão do desastre, é o que acontece no Rio Grande do Sul. Mais de R$ 80 bilhões para ajuda humanitária e reconstrução. Quando fazemos a gestão do risco, o custo diminui incomparavelmente. Outro projeto de lei sancionado nesta quinta-feira pelo presidente Lula foi o marco regulatório do fomento à cultura. Divisor de águas para a gestão cultural, para as políticas públicas da cultura, um grande passo para garantir que o fomento tenha um acesso pleno, com um marco inclusivo, democrático para os brasileiros e brasileiras. Eu quero aproveitar e fazer um apelo que todos os empresários e empresas procurem conhecer o nosso marco regulatório, que isso vai fazer uma grande diferença para nós. Lula assinou ainda decretos, o que designa novos membros do Conselhão, a Estratégia Nacional da Economia Circular, projetos tecnológicos de alto impacto e a Política Nacional da Primeira Infância. Eu lembro que a primeira vez que nós tentamos criar esse conselho, no primeiro mandato meu, houve senadores, houve deputados que acharam que eu estava querendo criar um mecanismo e fugir do debate do Congresso Nacional, o que era uma insanidade, porque o Conselho, no fundo, no fundo, era o que é hoje. É um governo que representa a sociedade civil, nas suas mais diferentes matizes, os mais diferentes pensamentos, para tentar apresentar ao governo propostas e solucionar problemas que muitas vezes o governo sozinho não tem competência. Olha, e na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o Conselhão, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lembrou que as contas públicas estão mais ajustadas em 10 anos e que a perspectiva de inflação futura é a melhor, desde o lançamento do Plano Real, em 1994. Na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, abordou os desafios e as conquistas do governo, destacando a implementação de políticas econômicas inclusivas. Haddad reforçou que o governo não criou novos impostos, o que tem sido feito, segundo o ministro, é a reorganização do orçamento em busca do equilíbrio fiscal. Ninguém está aumentando carga tributária. Não se criou um imposto, não se aumentou uma alíquota. O que se fez é corrigir desequilíbrios fiscais, renúncias fiscais, apontadas recentemente no último relatório do Tribunal de Contas da União. Pessoas que detinham riqueza excessiva, com rendimentos exorbitantes, pagavam zero de imposto de renda. Várias leis foram aprimoradas, sempre, democraticamente, numa conversa com o Congresso Nacional, negociando. Ninguém impôs ao Congresso uma agenda. Tudo foi negociado. Haddad ressaltou o impacto positivo da reforma tributária, do Desenrola e do Acredita, além de outras medidas para fortalecer a economia e promover um crescimento sustentável. O país voltou a valorizar o salário mínimo com reajuste de inflação mais PIB e com aumento de isenção do imposto de renda, cuja tabela não era reajustada havia sete anos. Voltou a valorizar aqueles mais vulneráveis, praticamente dobramos o valor do Bolsa Família, atendendo ao Congresso Nacional, que aprovou o novo Bolsa Família, que hoje é um dos maiores programas de transferência do mundo e está ajudando a acabar com a chaga da fome no Brasil. O ministro Fernando Haddad enfatizou a necessidade de enfrentar os desafios climáticos e destacou as ações do governo para apoiar as regiões mais afetadas no país, como o Rio Grande do Sul. Haddad lembrou também a proposta do governo brasileiro sobre a taxação dos super-ricos, que vem conquistando apoios entre os países dos BRICS e do G7. E também busca criar novas fontes de recursos para lidarmos com tragédias, como a do Rio Grande do Sul em todo o mundo, enfrentando a fome de um lado e a mudança climática do outro. Recentemente, em reunião de cúpula dos Estados Unidos com a França, o presidente Biden e o presidente Macron enalteceram a iniciativa do senhor presidente Lula, junto à presidência do G20, para que essa proposta fosse acatada em nível global, num terceiro pilar da OCDE. Para finalizar, o ministro da Fazenda destacou os resultados da economia brasileira. Eu tenho a firme convicção de que nós podemos chegar ao próximo ano com o melhor ciclo de crescimento econômico em uma década, na média superior a 2,5% ao ano e com o menor nível de desemprego da década, abaixo de 7%. Já estamos com a menor taxa de desocupação desde 2014, mantendo o crescimento econômico no patamar superior a 2% ao ano, devemos nos aproximar das mínimas históricas até 2026. As expectativas também indicam que teremos a menor taxa de inflação anual, média num ciclo de governo em toda a história do plano real, abaixo de 4%. Destaco ainda a expectativa de termos o maior nível de investimento público e privado desta década. E o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou sobre a medida provisória que vai disciplinar a cobrança de imposto sobre compras no exterior de até 50 dólares. Não vai sair uma medida provisória, publicada amanhã, que deixa claro que importação de medicamentos por pessoas físicas está isento de qualquer taxação adicional. O segundo ponto, que é em relação ao início da vigência da cobrança, e do remessa conforme pelo Ministério da Fazenda, que do jeito que estava, passaria essa vigência a partir de amanhã. Então, a medida provisória deixa claro que a vigência é a partir do dia 1º de agosto. Isso permite a organização da receita e a própria adaptação dessas plataformas para que tenha essa cobrança. Então, a vigência dessa cobrança passa a ser a partir de agosto. Veja a seguir. Brasil cria um milhão de vagas com carteira assinada nos cinco primeiros meses do ano. E forças armadas vão reforçar o combate às queimadas no Pantanal. Voltamos em instantes. Estamos de volta e vamos falar de uma das ações mais importantes do Brasil na área do meio ambiente, que é a elaboração do Plano Clima. Porque é ele que vai preparar o país para enfrentar as mudanças climáticas e os seus efeitos. E o melhor é que você, cidadão, pode ajudar a construir esse plano. Propostas de toda a sociedade podem ser apresentadas até o dia 5 de agosto na plataforma Brasil Participativo. E quem explica melhor como vai funcionar todo esse processo de construção, desse planejamento, é o secretário nacional de participação social da Secretaria-Geral da Presidência da República, Renato Simões. Bom dia, secretário. Obrigada pela participação aqui no Brasil em Dia. Bom dia, Vanessa. É sempre um prazer comunicar a vocês essas grandes iniciativas do governo do presidente Lula na área da participação social. Excelente iniciativa. Eu queria começar com o senhor explicando para a gente do que se trata esse plano clima, como que as pessoas podem participar da construção. E essa plataforma Brasil Participativo, ela está aberta a todos os brasileiros. Explica para a gente, secretário. Sim, nós já estamos com a coleta de propostas da sociedade civil aberta, tanto nos conselhos nacionais, quanto na plataforma digital do Brasil Participativo. O plano clima, ele vai consolidar, num único instrumento, os compromissos internacionais e as políticas internas que o Brasil vai adotar para enfrentarmos as mudanças climáticas e as suas consequências. Tanto no sentido de diminuir o impacto dos efeitos extremos que nós temos sentido em muitas partes do país, eventos inéditos e fortíssimos, de seca, de enchentes e outras manifestações de grandes calamidades em torno das mudanças climáticas, seja no sentido também da gente adaptar o país para uma nova fase, um novo ciclo de desenvolvimento sustentável. Então, você pode participar dando as suas sugestões. É um tema que mobiliza a comunidade acadêmica, os movimentos sociais no Brasil e no exterior. E nós estamos já no gov.br barra plano clima recebendo na plataforma do Brasil Participativo propostas, comentários e votações das propostas para que a gente possa sentir o que é que a população mais tem desejado que o governo adote, tanto no plano interno quanto na sua política internacional, para combater os efeitos e nos anteciparmos as mudanças climáticas que estão acontecendo. Nós já tratamos, Vanessa, com mais de 6 mil visitantes únicos que cadastraram através do seu CPF a sua participação, com 255 propostas apresentadas. Então, as pessoas entram, analisam as propostas, elas podem comentar as propostas já feitas, elas podem votar naquelas propostas que ela considera mais adequadas e ela pode fazer também a sua proposta. Tudo isso acontece com o comitante ao debate interno do governo e essas propostas, como em edições anteriores de processos participativos, vão ser levadas em conta pelo Ministério de Meio Ambiente e pelos ministérios que estão envolvidos nas suas políticas da construção do plano clima. E, além disso, secretário, nos dias 11 e 12 de julho, daqui a pouquinho vai ter aí o Fórum Interconselhos, que é o que reúne os conselhos nacionais, o Conselho de Participação Social, são 54 conselhos e também será lançada nessa etapa uma nova etapa do plano clima participativo. Eu queria saber qual é o papel desse Fórum para a gente concretizar ainda mais o plano clima. O Fórum Interconselhos é uma instância de articulação intersetorial dos conselhos nacionais, colegiados, que, em cada política pública, promovem esse encontro do governo com a sociedade civil para o aprimoramento das políticas, para definições estratégicas e para o próprio monitoramento. Então, nós tivemos, no governo anterior, uma destruição deliberada de muitas dessas instâncias. O presidente Lula determinou, logo no primeiro dia do seu governo, com a reconstrução do Conselho, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, é que nós reconstruzéssemos toda essa rede de conselhos. Hoje, são 54 conselhos nacionais funcionando, que coordenam, juntamente com os ministérios, 23 processos de conferências nacionais, já realizadas ou em curso, e que, portanto, chamam a participação da sociedade nos grandes temas. Esse Fórum Interconselhos vai se dedicar a vários temas muito importantes. Ele vai aprovar o monitoramento do plano plurianual que nós construímos no ano passado, com metas e objetivos para os próximos quatro anos do Brasil. Também ele vai aprovar novas etapas do Plano Clima Participativo, vai fazer o lançamento do G20 Social, que é o processo de participação social. No G20, o encontro dos chefes de Estado das 20 maiores economias do mundo, que acontece em novembro, no Rio de Janeiro, e ele vai analisar também o resultado de dois grupos de trabalho interministeriais que produziram propostas para o aprimoramento dos conselhos de conferências e para a territorialização da participação social para que ela esteja encarnada em cada território desse país. Então, é um fórum com mais de 350 participantes, desses 54 conselhos e do Conselho de Participação Social da Presidência da República, e a nossa expectativa é que isso marque uma nova etapa, passando da fase da reconstrução do sistema de participação para uma fase de aprimoramento e de maior qualidade na participação e de efetividade na resposta do governo a essa participação voluntária, generosa, que a sociedade civil faz juntamente com o governo. Pois é, o senhor falou aí do plano plurianual, que foi uma experiência importantíssima, né, de participação popular, uma das mais marcantes aí, que determinou as prioridades do governo para os próximos quatro anos. Eu acho que isso mostra bem a importância, né, da participação do povo nas decisões. O que o senhor acha das próximas metas do governo de incluir a sociedade como participante efetiva aí das decisões, das políticas públicas? Então, Vanessa, nós temos um legado importante dos governos anteriores, desde a Constituição de 88, a democracia participativa é institucionalizada no país, juntamente com a democracia representativa. São dois princípios constitucionais importantes, e o presidente Lula tem compromisso, né, encarregou o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, de coordenar um sistema de assessorias de participação social e diversidade em todos os ministérios, para que em cada política pública do governo haja participação, desde a elaboração, passando pela implementação, até o monitoramento das políticas públicas. O PPA participativo, ele marcou esse governo de uma forma profunda, porque além de envolver milhões de pessoas no debate, pela plataforma digital, por votações que chegaram a um milhão e meio de votos nas principais propostas, ele também nos legou 88 programas que o governo federal prioriza no conjunto dos ministérios para os próximos quatro anos. Então, monitorar isso, a agenda transversal, procurando a intersecção entre as políticas de cada ministério com grandes prioridades nacionais, como o combate à fome, como o enfrentamento às mudanças climáticas, como o novo ciclo de reindustrialização do país. São prioridades do PPA. Também nós temos alguns públicos fundamentais que compõem uma agenda transversal. Então, cada política deve levar em conta também a questão de gênero, a questão racial, a promoção de oportunidades para pessoas com deficiência, essa clivagem ambiental que atravessa todo o programa. Então, são mecanismos de gestão que o presidente Lula acaba de instalar por decreto, otorgando ao Ministério do Planejamento a coordenação do monitoramento das ações do governo e à Secretaria-Geral da Presidência da República a participação social no monitoramento, para que a gente possa ir analisando ao longo desses quatro anos o que é que evoluiu. Então, para cada objetivo, há metas. E essas metas se refletem no orçamento de cada ano. E à medida que essas metas vão sendo parcial ou totalmente concluídas, nós vamos vendo o país caminhando para um determinado rumo. Então, por isso, o monitoramento participativo do PPA é muito importante. E essa participação que houve na definição dos programas se dê agora também no acompanhamento do programa. E esses programas serão acompanhados pelo Fórum Interconselho, mas também diretamente pela população do Plano Brasil, na plataforma do Brasil participativo. Então, online, nós vamos poder acompanhar se aqueles programas do governo que têm metas para quatro anos estão sendo executados. e haverá relatórios anuais e uma revisão. Nós já acertamos, como Ministério do Planejamento, que em abril do ano que vem nós vamos dedicar ao Fórum Interconselho totalmente à revisão participativa do PPA. Ajustando, na metade do plano, as metas, os objetivos, verificando o que é que já foi concluído, o que é que ainda está parado, de modo que a sociedade possa também ajudar o governo a implementar as suas políticas e saudar, assim, os seus compromissos com o povo brasileiro. É isso, é ajudar na participação, monitorar, fiscalizar e comemorar depois os resultados, né, secretário? Eu vou reforçar aqui o endereço para quem quiser participar do Plano Clima, gov.br barra plano clima e eu entrevistei Renato Simões, ele que é secretário nacional de participação social da Secretaria-Geral da Presidência da República. que eu agradeço a participação, os esclarecimentos e eu aguardo o senhor numa próxima oportunidade. Com certeza, muito obrigado, um abraço e por isso que eu venho, entrem lá na plataforma e dê a sua contribuição também. Com certeza, obrigada, bom dia para o senhor. E agora vamos voltar ao Palácio do Planalto, porque a repórter Jéssica Gonçalves tem agora informações sobre a atuação das Forças Armadas no Pantanal para ajudar no combate aos incêndios. É com você novamente, Jéssica. É isso, Vanessa, uma portaria que fala sobre a atuação temporária das Forças Armadas nas ações de combate aos incêndios florestais no Pantanal foi divulgada hoje no Diário Oficial da União. E uma outra notícia sobre esse assunto, as ministras Marina Silva do Meio Ambiente e Simone Tebit do Planejamento e Orçamento embarcaram hoje para o Pantanal para acompanhar as ações do Governo Federal de combate aos incêndios na região. A visita inclui um sobrevoo de helicóptero e reuniões para verificar os trabalhos da sala de situação instalada pela Polícia Federal para investigar a origem do fogo que devasta o bioma. O combate aos incêndios no Pantanal vai contar com o reforço de 14 aeronaves, 50 brigadistas do Ibama e 60 agentes da Força Nacional. Eles vão se unir à Força Tarefa que hoje já conta com 250 profissionais, incluindo brigadistas e equipes do Ibama, do ICMBio e da Marinha e também seis aeronaves. Historicamente, o período de seca no Pantanal acontece no segundo semestre, mas a mudança do clima e os efeitos do El Ninho anteciparam e agravaram a estiagem. Em maio, a Agência Nacional de Águas declarou pela primeira vez situação crítica de escassez hídrica na região hidrográfica do Paraguai. De acordo com uma nota técnica do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, os incêndios no bioma são causados principalmente por ações humanas. Os governos estaduais decretaram a proibição definitiva de manejo de fogo até o final do ano, inclusive para atividades de renovação de pastagem e o Ministério da Justiça coordena um trabalho de inteligência para investigar e punir os responsáveis por incêndios criminosos. Vanessa, volto com você. Ok, Jessica, obrigada pelas informações, bom trabalho para você. Fim das greves das universidades públicas. Professores e técnicos universitários assinaram ontem à noite um acordo com o governo federal. A proposta prevê a reestruturação da carreira do corpo docente com ganhos médios de 9% em janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026. Os técnicos terão reajuste médio de 31% em 4 anos. A categoria que estava em greve há 70 dias vai retomar as atividades e ficou decidido que as aulas serão repostas durante o mês de julho. Para os ministros Camilo Santana da Educação e da Gestão Sterdueck o acordo foi uma vitória para a educação. O que mais vai se identificar hoje? Foi toda uma discussão de reestruturação de carreiras como tivemos o GT no caso dos técnicos administrativos foram muitas discussões que foram acontecendo ao longo desses meses e muito diálogo muita coisa foi impensada como o presidente Lua fala esse governo jamais vai ser contraindicado jamais vai ser contra a greve mas o processo é que a gente está no processo de negociação é normal que a gente vai ter base vai ter discordâncias vai ter diferença de visão sobre determinadas coisas mas eu acho que isso aqui e aí reforçando essa fala finalmente Camilo é fruto do processo democrático e da abertura democrática que esse governo dá para negociação O MEC tem procurado sobre a liderança do presidente reconstruir a educação brasileira o diálogo portas abertas para ouvir professores e estudantes construir uma relação federativa com os estados e os discípulos e nós temos um grande caminho pela frente de reconstruir os alçamentos das universidades dos institutos federais com o orçamento do próprio MEC e essa é uma luta contínua que nós vamos ter que ter todos aqueles que acreditam no país que nós sabemos um grande caminho para construir uma nação soberana e justa não há outro caminho a não ser através da educação vamos falar vamos falar de emprego agora porque nos cinco primeiros meses deste ano o Brasil gerou mais de um milhão de empregos com carteira assinada os dados são do Caged de maio divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego em maio Osmar foi contratado para trabalhar como auxiliar de cozinha em um restaurante em Brasília depois de oito meses desempregado então eu trabalhando de carteira assinada é muito mais bacana do que eu estar fazendo o bico porque eu sei que todo mês eu vou ter meu pagamento certo ali na minha conta para poder pagar e honrar com minhas dívidas Nos cinco primeiros meses de 2024 o Brasil gerou mais de um milhão de empregos com carteira assinada o estoque ou seja o total de pessoas trabalhando com carteira assinada alcançou mais de 46 milhões um recorde na série histórica já no acumulado dos últimos 17 meses foram criadas mais de dois milhões e meio de vagas os dados do Caged do mês de maio mostram que foram admitidos cerca de 2 milhões e 116 mil trabalhadores e demitidos 1 milhão 984 mil o que gerou um saldo positivo de 131 mil vagas os setores que mais contrataram foram serviços agropecuária construção indústria e comércio o ministro do trabalho e emprego destacou os resultados da indústria e esse ano a indústria começou os começos de ano mais forte então eu destacava isso como um fator positivo e seguramente tem a ver com os vários anúncios em relação à economia da minha economia investimento anunciado seja investimentos públicos das obras enfim que acaba que é um tipo de indústria também da construção tem os investimentos do setor automotivo anunciado começam a transformar em postos de trabalho você tem um conjunto de ações aqui importante que eu queria destacar das 27 unidades da federação apenas o Rio Grande do Sul apresentou queda na geração de empregos em maio devido às enchentes que afetaram o estado houve o fechamento de 22.180 postos de trabalho acredito que na hora que iniciar os canteiros de obras para construção civil de retomada de reconstrução seja habitação seja de equipamentos públicos a tendência é a economia voltar a girar no estado e voltarmos a ter números positivos o aumento do emprego formal no país também é confirmado por dados do IPEA o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revela que o mercado de trabalho apresentou queda na taxa de desocupação de 6,8% em abril é a mais baixa desde setembro de 2014 segundo o estudo do IPEA o destaque na criação de empregos foi no setor de serviços prestados às famílias é muito emprego na área de lazer recriação então são empregos que requer realmente uma escolaridade mediana a gente também está gerando postos de trabalho para pessoas mais escolarizadas com nível superior mas quando a gente olha ritmo de crescimento o crescimento é maior nesses segmentos que requer uma qualificação mediana para a especialista do IPEA quanto maior a geração de empregos renda e consumo maior é o crescimento econômico do país os dados de abril por exemplo mostram o crescimento de massa salarial real descontada a inflação é na casa de 10% isso é muita coisa porque é esse dinheiro que está indo para a economia para comprar alimentos para comprar bens para comprar serviços e isso faz com que a economia vá se desenvolvendo veja a seguir 30 centros de parto normal vão ser construídos com recursos do novo PAC e Minha Casa Minha Vida vai focar nos municípios com até 50 mil habitantes a gente volta depois do intervalo até já estamos de volta com o Brasil em dia para contar que o novo PAC vai beneficiar mais de 2 milhões de gestantes vamos entender essa história com o repórter Dimas Sold lá em São Paulo que conversa com a gente ao vivo bom dia Dimas Oi Vanessa bom dia a você bom dia a todos olha o governo federal vai implantar centros de parto normal em todas as regiões do país esse projeto faz parte do novo PAC e tem investimento de 93 milhões de reais o objetivo é oferecer um ambiente mais acolhedor e humanizado fora do ambiente hospitalar a ideia é que esses espaços ofereçam toda a assistência ao pré-parto ao parto também as mães e aos recém-nascidos os projetos arquitetônico e de engenharia já foram disponibilizados pelo Ministério da Saúde para acelerar a execução das obras serão 30 centros de parto normal em 19 estados 15 desses centros ficarão na região nordeste 6 na região norte e aqui em São Paulo serão 2 um em Jaguariúna no interior do estado e outro no litoral aí em Brasília Vanessa Ceilândia também vai receber uma unidade ok Dimas muito obrigada pelas informações bom trabalho para você em São Paulo e agora vamos falar do Minha Casa Minha Vida o programa vai passar a focar também nos municípios com até 50 mil habitantes a meta do governo é contratar até o fim de 2026 mais de 2 milhões de moradias em todo o país depois de 7 anos de espera Juliana conseguiu realizar o sonho de ter a casa própria ela comprou este imóvel que fica no recanto das Emas a cerca de 30 minutos de Brasília pelo programa Minha Casa Minha Vida O local tem dois quartos sala, cozinha e banheiro ela conta que agora vive com mais tranquilidade sem pagar aluguel junto dos dois filhos olha é indescritível quando deu certo que a gente assinou na caixa e tudo eu nem sei eu fiquei tão feliz porque eu dei segurança para os meus filhos eu me senti mais segura se acontecesse alguma coisa comigo porque morando de aluguel era muita insegurança mesmo sendo por imobiliária se a imobiliária quisesse retirar o imóvel eu não podia fazer a adaptação que eu quisesse não podia pintar colocar um quadro e sabendo que é meu e que eu posso deixar para os meus filhos caso aconteça alguma coisa comigo foi alívio além da felicidade eu acho que a palavra certa é alívio O Minha Casa Minha Vida tem como objetivo facilitar as condições de acesso à casa própria para famílias com renda mensal de até 8 mil reais em áreas urbanas e rurais esse valor não leva em conta benefícios como auxílio doença seguro-desemprego benefício de prestação continuada ou bolsa-família a meta é que até 2026 mais de 2 milhões de moradias sejam contratadas pelo programa em todo o Brasil os números são significativos esse programa que é um programa do coração do presidente Lula retomado quando nós chegamos no ministério havia mais de 87 mil unidades paralisadas já entregamos mais de 25 mil unidades retomamos outras 30 mil para que a gente faça com que as pessoas que moram nas áreas de risco as pessoas que estão morando em aluguel possam realizar o quanto antes o sonho da casa própria o Minha Casa Minha Vida atende a 3 faixas de renda as famílias da chamada faixa 1 são as que tem renda de até 2.640 reais por mês em áreas urbanas e de até 31.680 reais por ano em áreas rurais já as famílias da faixa 2 possui renda mensal de 2.640 reais e 1 centavo a 4.400 reais em áreas urbanas e de 31.608 reais e 1 centavo a 52.800 reais por ano em áreas rurais e da faixa 3 de 4.400 reais e 1 centavo a 8.000 reais por mês em áreas urbanas e de 52.800 reais e 1 centavo a 96.000 reais por ano em áreas rurais além da renda o programa Minha Casa Minha Vida prioriza algumas questões familiares por exemplo quem tem crianças e adolescentes como a Juliana mulheres que são responsáveis pelo lar famílias que tem pessoas com deficiência câncer ou doenças raras autistas e idosos também tem prioridade agora o Minha Casa Minha Vida vai avançar em áreas urbanas com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social em municípios com população de até 50 mil habitantes nós vamos lançar o sub-50 que é o Minha Casa Minha Vida especialmente para os municípios abaixo de 50 mil habitantes que deve estar sendo lançado nas próximas semanas com isso a gente avança em mais de 30 mil novas unidades pelo país e fazendo com isso além da gente dar a casa as famílias que querem realizar o sonho da casa própria também gerando emprego gerando renda nos municípios do Brasil além de oferecer casa o programa também gera emprego e renda cada 100 unidades habitacionais produzidas em torno daquelas 100 unidades habitacionais você gera 67 empregos diretos então existe toda uma cadeia de uma espiral muito positiva em torno do segmento da construção civil e especificamente em torno do programa Minha Casa Minha Vida ter uma casa é uma questão de dignidade eu acho que todo cidadão brasileiro deveria ter sua casa própria porque além da questão de segurança aumenta a nossa autoestima a vontade de correr atrás é uma questão de confiança mesmo e dignidade é importantíssimo e imprescindível que todo cidadão tenha sua casa mais conectividade esta é a meta do Escolas Conectadas que pretende universalizar a internet na rede pública atualmente o programa está em 120 mil unidades de ensino do país num mundo globalizado em que a tecnologia está presente em nosso dia a dia a INEC chega para promover a inclusão digital nas salas de aula de regiões mais afastadas dos grandes centros o governo federal quer garantir que todos os estudantes brasileiros possam fazer uso da internet de banda larga para facilitar o aprendizado qualificar o nível do ensino e aprofundar o conhecimento atualmente 79% das escolas públicas brasileiras se localizam no norte e nordeste regiões carentes de conectividade e após nove meses de programa o projeto já está sendo implantado em 120 mil unidades de ensino a escola municipal Paulo Eufrásio Rodrigues na aldeia de São Miguel no estado da Paraíba foi uma das primeiras a serem beneficiadas toda a infraestrutura foi montada para a instalação de computadores ligados a satélites de modo a garantir a conexão dessas crianças com o resto do mundo a expectativa do MEC é que a modernização do ensino nessas regiões consiga reduzir a evasão escolar é uma metodologia que permite que o professor tenha aulas mais dinâmicas mais atraentes que facilite na organização das informações de conteúdos para o professor e até ajuda também na questão da evasão escolar porque é um aula a mais que permite com que o aluno tenha interesse de estar na escola como ele não tem essa ferramenta em casa então assim ele se sente ansioso de chegar na escola e poder usar os computadores A maior parte dos recursos para o programa Escolas Conectadas vem do novo PAC o Programa de Aceleração do Crescimento Cerca de 6 bilhões e meio de reais estão previstos para a montagem da infraestrutura desde a instalação de fibra óticas e de antenas até a compra de programas didáticos e qualificação de professores formação de professores então que é trabalhar as competências digitais dos professores para eles poderem usar a tecnologia na sala de aula não só como um instrumento como uma ferramenta de trabalho pedagógico mas também ensinar sobre tecnologia né então como um instrumento e como conteúdo para levar energia elétrica aos municípios mais carentes o programa também conta com repasse de 3 bilhões de reais do fundo de telecomunicações que é abastecido por concessionárias do sinal 5G o ENEC tem como meta instalar até 2026 a conexão de banda larga nas 137 mil escolas públicas de ensino básico que estão listadas no programa lá no norte ainda tem alguns pontos que não chega fibra ótica que não tem ainda a energia elétrica estabilizada pública oferecida então a gente priorizou no investimento então o recurso maior está indo para essas regiões mas no final a meta é universalizar para todas Olimpíadas chegando então vamos trazer uma boa notícia para os esportistas é que o Bolsa Atleta vai ser reajustado depois de 14 anos sem aumento o reajuste será de 10,86% ao todo 9.075 atletas olímpicos e paralímpicos vão ser contemplados com a medida o menor valor do Bolsa Atleta da categoria base estudantil passará de 370 reais para 410 reais e 28 centavos já o maior valor da categoria a Bolsa Podium sairá de 15 mil para 16 mil 629 reais e toda sexta-feira é dia do quadro Fé no Brasil vamos dar uma olhada em dados divulgados ao longo da semana e que mostram como o país está avançando em diferentes áreas vamos começar então pelo Rio Grande do Sul o programa criado pelo governo federal para manter empregos nas regiões afetadas pelas enchentes teve adesão de mais de 17 mil empresas o governo federal vai pagar dois salários mínimos para os empregados das empresas aprovadas os pagamentos já começam na próxima semana no Rio Grande do Sul vamos a Roraima a operação de combate ao garimpo ilegal na terra indígena Yanomami completou três meses nesse tempo integrantes das forças armadas do Ibama e da Polícia Federal destruíram 156 acampamentos de garimpeiros realizaram 49 prisões e inutilizaram 45 barcos e aeronaves que eram utilizados para cometer crimes e por fim uma notícia sobre o meio ambiente a Noruega voltou a colaborar com o Fundo Amazônia criado para financiar a preservação da floresta na quarta-feira o governo do país europeu e o BNDES formalizaram a doação de 50 milhões de dólares cerca de 273 milhões de reais é isso avanços importantes na recuperação do Rio Grande do Sul na proteção aos indígenas e na preservação do meio ambiente boas notícias para fechar a semana com fé no Brasil e é isso então o Brasil em Dia fica por aqui mas o canal GOV segue com a programação mostrando todas as ações do governo federal com eventos ao vivo dicas e serviços para você cidadão uma ótima sexta-feira um bom fim de semana tchau e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto